Bom dia meus amigos, aqui é o Linda novamente com vocês, estou aqui em Manville, New Jersey no leilão Quero mostrar pra vocês uma van, que é essa aqui, a Ford Transit Cargo Van 2015 com somente nem 1.800 milhas, cara, não é absolutamente nada Essa van veio da U-Haul, essa companhia U-Haul é uma companhia aqui nos Estados Unidos Que aluga caminhões, vans, caminhãozinhos pequenos pra fazer mudança e tal Uma venda essa aqui, eles alugam por 19, nem 20 dólares por dia, mais as milhas É o Transit 250 da Ford Por todo lugar aqui você vai ver coisas da U-Haul Bacana, eu gosto dessas venhas da Ford aqui pra fazer entregas, tá bom? Já vamos conversar nesse assunto daqui a pouquinho Deixa eu falar pra vocês as especificações e pra que serve isso daqui Pra que você consideraria comprar isso aqui nos Estados Unidos, tá bom? Flex Fuel, ou seja, E85, quer dizer que você pode colocar uma gasolina com etanol Ou seja, álcool misturado na gasolina até 85%, tá bom? Isso aqui já é a 250 Teto baixo, Cargo Van 3.7 litros V6, muito bom A 250, que é essa daqui Ela já tem a suspensão já melhor Pode carregar mais peso, já vou mostrar pra vocês 6 velocidades 6 cilindros, como eu falei Esse carro você vai encontrar ele em anúncio 2015 Com 2 mil milhas Você vai encontrar ele por 26 mil dólares Novinho, você vai encontrar ele por 30 Aqui no leilão A gente vai conseguir ele por uma média de uns 24 Talvez até um pouquinho menos que isso Ele é automático, que é muito bom Você fazer entrega Você não quer ficar trocando Tá trocando marcha, né? Muito bom 24 válvulas O que mais que eu posso ver aqui? 275 cavalos de força Eles também tem essas vendas aqui A diesel Se você quiser, tá bom? Eu sugiro Olha aqui fica Portinha da gasolina Olha ali, ó E85, tá? Só coloca lá, cara Não precisa tirar nada daqui Isso aqui fecha dessa maneira Quando a porta fecha Não tem jeito de abrir Tem que abrir a porta pra poder Colocar gasolina Esse tipo de venda aqui, pessoal A diesel Pode ser Dependendo de onde você vai viver Eu sempre sugiro que as pessoas vão para a Connecticut Por quê? Lá você consegue a licença de motorista Se você Está ilegal No país Tá bom? É uma coisa que eles oferecem O estado de Connecticut Vamos escutar o motor V6 3.7 litros A única coisa que eu não gosto É isso daqui, ó Tá bom? Por causa que você não pode ir pra trás com o banco, cara Você não pode relaxar Tá bom? Você tá esperando a sua entrega e tal O que você vai fazer? Aqui está a marcha Pra frente Pra trás Bacana Fica fora do caminho aqui Tá bom? O cup holder estão aqui Com o seu radinho Apagar aqui Então no estado de Connecticut Você pode conseguir a sua licença Tá bom? E depois que você consegue a sua licença Ou antes até Abre o seu LLC Eu já fiz vídeo disso pra vocês antes Pode abrir seu LLC Pegar seu EIN number E pra você abrir sua própria companhia Mesmo sendo ilegal Você pode trabalhar Já tendo a sua licença No estado de Connecticut Massachusetts Ainda não estão oferecendo isso Tá bom? Não estão oferecendo isso ainda Talvez em 2017 Quem sabe, cara? Estava suposto que tenha acontecido Já em 2015 Mas não foi Capacidade dessa venda aqui Por ser uma 250 Da Ford São 3.750 libras Tá bom? Você pode fazer a conversão De libras para Libras para quilos E vocês vão ver Que realmente é muito peso Então não passe isso daí É o que diz ali Essa madeira que vocês estão vendo Na parede aqui Maravilha, cara Pra você amarrar o cargo E tudo mais Colocar os straps Também ali tem esses hooks Debaixo aqui Esses ganchos aqui Pra você amarrar O que você vai fazer O que você vai entregar E tudo mais Muito legal, cara Essas vendas aqui São bacanas 300 e 50 250 Daí você tem a 150 Que também pode, né Fazer trabalho Com a 150 Só que eu não sugiro, cara Porque 150 já é muito pouco Você já não pode levar tanto peso Já não pode levar tanto peso Como uma 250 250 já é média Entendeu? Então a suspensão dela É muito mais forte 3.750 Falei? É bom, cara 150 já não chega a isso daí Daí tem a 350 Que daí Já é bom demais Já é um exagero Olha esse motor aí, cara Está novinho, cara Não sei porque que a U-Haul Colocou esse carro pra venda aqui Ali, ó 3.7 V6 Querem que coloque o óleo 520 Tenho certeza que é pra que economize a gasolina É um óleo mais fininho Então É isso daí, cara Velho pra trabalhar, pessoal Tá legal? Uma coisa que eu gosto de fazer é isso daí Entregas, cara Trabalho fácil O único problema foi aquilo lá Como eu falei pra vocês Aquele metal lá, ó Pra proteger você Que o cargo não vai E te bata lá É o único problema Por causa disso aí O teu banco não pode ir pra trás Fica sentado ali reto Direto, tá bom? É isso daí, pessoal Fica com Deus Deixa eu saber o que vocês acham Dessa venda aqui, cara Eu acho bacana pra caramba Já é os modelos novos, né? Que eles estão saindo Agora são assim Desse tipo assim Transit, né? Pra tráfego Pra cidade Fazer entrega na Philadelphia Nova York Manhattan Tudo isso daí Essas vendas aqui Já são as mais antigas, né? Que não deixam de ser boas Mas olha o tamanho, cara Que lindona, né? Bacana Deixa eu saber o que vocês acham Dessas vendas aí, pessoal E também Como eu falei Excelente pra trabalho Essas vendas aqui, cara Esqueça São vendas boas, cara Motor grande Dos carros americanos São assim Essa venda aqui Da GMC Nossa, cara Venda muito boa Falou? Mas eu queria mostrar Aquela pra vocês lá E vamos continuar Porque tem muitas coisas Que eu quero mostrar pra vocês aqui E 10 de trabalho também Tem uns caminhões lá Olha, cara Tem um orvi Acabei de ver Vou ver se eu posso Pra vocês, falou? Fica com Deus, meus amigos Obrigado pelo joinha Compartilhar E inscrever-se Deixa aqui O seu comentário E a gente conversa depois, tá bom? Tchau, tchau